A polícia investiga a morte de uma mulher assassinada às margens do córrego Onça em uma área de chacreamento em Governador Valadares. O corpo da vítima de 30 anos foi identificado. Ontem a Alessandra Garcia e Flávio Motto trouxeram a reportagem, né? Contaram sobre isso aqui e agora a gente tem atualização sobre esse caso. É, provavelmente aí a polícia então tá indo na linha de um latrocínio. É isso, né Alessandra? Você falava sobre esse caso ontem. Boa tarde pra você, amiga. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que tá ligado aqui conosco no BG. Exatamente, Nico. A polícia trabalha com a linha principal de latrocínio. Ontem o Flávio Motto e eu estivemos lá no local onde a polícia resgatou o corpo, né? Nós estávamos lá, acompanhamos toda essa situação, trouxemos ontem durante o balanço geral. E até o fechamento da edição de ontem, a polícia não tinha confirmado a identidade da vítima, que é uma mulher de 30 anos. Então, mais pro final do dia, a polícia confirmou que trata-se da Iane Ketley Miranda da Silva, de 30 anos. A polícia, como você disse aí, né? Como eu confirmei, trabalha com essa hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Uma testemunha contou pra polícia que a Iane teria saído de casa no domingo com uma quantia em dinheiro, saído de moto, dizendo que ia comprar um aparelho de celular. A polícia, então, na cena do crime, não encontrou nenhum dos objetos, nenhum dos pertences da Iane, né? Nenhum desses pertences que ela teria saído. Parentes disseram também que a Iane não teria nenhuma inimizade ou nenhum atrito com ninguém. Entretanto, a polícia afirmou que a Iane teria envolvimento com o tráfico de drogas e que esse também poderia ser um dos motivos desse crime, que a polícia, então, investiga essa situação. E só pra relembrar o caso, Nico, pro pessoal de casa, o corpo da Iane, ele foi encontrado dentro do córrego do Onça, num ponto lá onde há captação de água por caminhões pipa. E foram moradores, foram pessoas que trabalham ali na localidade que viram o corpo e ligaram pra polícia, acionaram os militares que, então, fizeram a retirada. A vítima, ela tinha muitas marcas de violência extrema na cabeça, no pescoço, o pescoço dela, inclusive, estava cortado, além de outras marcas por outras partes do corpo. Então, essa foi a situação que aconteceu ontem e que a gente atualiza agora pra você, Nico, e também pro pessoal de casa. É com você. Obrigado, Alessandra. Então, a polícia vai investigar essa linha aí, né? Essa questão de ter saído com o dinheiro, isso aí vai ser determinante, né? Porque latrocínio já configura outra coisa, né? É o roubo seguido de morte, né? Já tem outra dinâmica, né? Outro tipo de atuação do processo penal aí, quando é um crime de homicídio, é um crime que vai numa vertente. O latrocínio já vai pra outro lado, né? Tá com a polícia a palavra. Vamos aguardar a investigação disso aí.